E aí galera, beleza? Tudo bem, vamos começar aqui nossa aula Vou começar com as imagens aqui Uma musiquinha aí da Cheio de Cato, se não me faz a memória Cantada pela primeira Bethânia, tá? Daqui a pouco a gente retorna aí Vai curtindo a música aí Para prestar atenção nos detalhes A mão da imagem Essa é a foto do Mark Ferry, sabe? A colete do café La reporte do café Dê uma olhada aí, um pouco a gente retorna Bom, como ficou claro aqui nesse pequeno trechinho que eu deixei para vocês aqui A aula é sobre o café no segundo reinado A gente vai estudar o segundo reinado aqui no ISBA Através de alguns tópicos São tópicos que são importantes para a gente entender esse período do momento E no final do último assunto a gente então passa um pouco para a discussão política A transição política, tá? O primeiro tópico que a gente escolheu para discutir foi a questão do café Então, para essa aula de hoje, o tema central, a questão que vai nortear nosso trabalho é A cultura do café no Brasil já existia antes das primeiras experiências de migração europeia Dita assim solta, sem nenhuma contextualização, parece uma questão sem sentido Mas em sala, como eu vou indicar para vocês Isso é importante para a gente entender o seguinte Muito se associa a cultura do café à migração A vinda dos italianos, europeus de uma maneira geral, principalmente dos italianos Só que a cultura do café, ela já antecedia muito essa necessidade de migração E, na verdade, ela tem muito mais de um espelho de um Brasil real No espelho do Brasil escaravocata, escaravocata, perdão A grande cultura, a monocultura, etc A grande concentração de poder Do que necessariamente uma sociedade mais moderna ou livre Como a gente vai ver em sala, tá? Fica atento a isso que isso é importante para que a gente possa entender As questões fundamentais do café Bom, então aqui para a gente, já dando prosseguimento aqui Duas coisas são importantes Primeiro, como a cultura do café espelhava o Brasil do século XIX Eu já falei um pouco, acabei de falar isso um pouco, né? O café espelhava no sentido de uma estrutura social concentrada De uma utilização de mão de obra escrava Todos esses processos que o café, de alguma maneira, manteve Durante seus primeiros experimentos, né? Porém, por outro lado, a cultura do café, ela também influenciava em mudanças Evidentemente Por quê? Porque o Brasil estava mudando de uma maneira geral O café influenciava e era influenciado por essas mudanças Isso é muito importante ter em mente Principalmente quando se fala no chamado ensaio de modernização do Brasil Então o café tem muito a ver, que a gente vai ver daqui a pouco, com esses ensaios De modernização Bom, então como eu já falei há pouco Uma primeira resposta para isso é O uso da grande propriedade extensiva O café plantado em extensas Possessões de terra, como você viu nas fotografias anteriores, né? Sempre plantado em longas terras E a utilização da mão de obra escrava, como eu já vim frisando aqui Segundo elemento importante, que já vinha acontecendo no primeiro reinado Na regência e no segundo reinado permanece É uma concentração de poder no centro-sul Principalmente após o surgimento dos barões de café Que serão aqueles elementos sociais, né? Que aglutinaram em torno de si um poder econômico significativo E vão reivindicar para o final do segundo reinado Um poder político semelhante ou proporcional Até então eles não tinham Mas obviamente que a sua importância econômica, social e política nessa região Vai, digamos assim, estimular eles a buscar também o seu destaque Social e político Bom, sua influência, melhor dizendo Bom, ok O que é que mudou de importante? Primeiro é isso aqui, ó As experiências de mão de obra livre no Brasil Elas foram concomitantes Essa palavra aqui, meio de engasgar A ideia é ao mesmo tempo Então, a mão de obra escrava era utilizada em larga escala na cultura do café Só que, porém, as primeiras experiências de mão de obra livre foram necessárias Por que, professor? Por um motivo muito simples Houve a abolição do tráfico negreiro Essa abolição do tráfico negreiro foi fundamental para que você pudesse Ou fosse forçado a necessidade de mão de obra livre Mas isso é o tópico do próximo vídeo, tá? Daqui a pouco vocês vão ver esse vídeo aí Bom, ou, desculpa, perdão Aqui, é um mapa que não é dos melhores Mas dá para a gente perceber um pouco Que o café tem dois momentos, vamos chamar assim O pessoal chama de primeira fase e segunda fase Até 1850, 1850, 1900 Essa divisão, ela é um tanto quanto arbitrária E muito esquemática Você não precisa decorar dessa forma É só você imaginar o seguinte O café, nesse primeiro momento Ele sai do Rio Ok? E vem para a região de São Paulo Então ele começa na região de divisa do Rio São Paulo, Minas Gerais A chamada região do Vale do Rio Paraíba E segue depois, né? Na chamada segunda fase para o interior de São Paulo Até Ribeirão Preto Aqui, se você for ver aqui, ó Ele vai até aqui no Ribeirão Preto Tá certo? Bom, o que é que é importante para a gente Sistematizar nessa chamada primeira fase? Os principais aspectos Primeiro é que o seu centro de expansão Foi no Rio de Janeiro Leste Fluminense, Campos Principalmente no Vale do Rio Paraíba Como eu já falei, né? Nas Serras Atlânticas E contra a forte da Serra do Mar Se você olhar aqui, ó É ladeira, né? Para subir, é bem alta Perceba o seguinte Do ponto de vista do trabalho E da forma de deslocamento dessa produção É como essa imagem Praticamente aqui ilustra para a gente O que eu quero dizer Primeiro, braço escravo Como eu já falei Grandes propriedades Como eu também já falei E a utilização de meios Digamos assim Muito ainda incipientes Ou muito iniciais Para um transporte de grande quantidade Leia-se cavalos e burros Tal como está aqui Você não consegue levar Grandes quantidades de café Muito menos em um tempo pequeno Você leva muito tempo Para levar uma quantidade Em escala de tonelada Dessa forma Uma outra coisa importante Que normalmente às vezes é cobrado É que a cultura do café No Rio de Janeiro Ela começa a se deslocar Para outras regiões Por causa de um desgaste da terra Se você olhar aqui com atenção Quando você for copiar Você vai ver o seguinte, ó O uso extenuante da terra O que é isso? É você utilizar a mesma terra Com a mesma cultura Durante anos e anos seguidos E sustenua a terra Isso exaure a terra Dessa capacidade produtiva Perdão Então nesse caso Essa série de fatores Principalmente esse Fez com que o café Fosse deslocando As pessoas na verdade Fossem deslocando o café Em busca de outras terras Bom A segunda fase Que é uma fase De maior volume Você tem alguns elementos Que são importantes A primeira é que ela Como eu já falei Segue para o Rio Perdão Para a região de São Paulo Segundo É uma fase Onde você já tem Abolição do tráfico de escravos Então por causa disso Por causa de um cessamento Da oferta de escravos Era preciso Dar uma solução para isso Os escravos tendiam a acabar Ficavam muito caros Então você começa a ter As primeiras experiências De mão de obra livre Que não vão dar muito certo Como a gente vai ver Mais na frente Porém já são as primeiras Experiências Elas acontecem no café Tá bom? Então a primeira coisa é isso É que ela surge Já no contexto de Abolição do tráfico Você tem as primeiras Experiências de mão de obra livre Segundo lugar Que é muito importante Nessa segunda fase Assim mais De maneira mais efetiva Você tem o uso Das tecnologias de produção Leia-se Uma tecnologia ligada Principalmente ao transporte Tá certo? E o uso de ferrovias As primeiras experiências Com ferrovias Para deslocamento Como você pode ver aqui Essa ferrovia Ela atravessa uma serra Essa aqui é bem alta Se constrói uma serra aqui Tem esses dois indivíduos Aqui calmo e tranquilos Aqui curtindo a fotografia E aí Esse trenzinho aqui Vai e volta Lembra que o trem não faz curva Não faz Tem que ir e voltar Eles vão Trazem o café Leva o café Trazem o café Leva o café Tá ok? Pra onde professor? Pro Porto de Santos Basicamente Que virou o grande porto Dessa região Ou desse momento Perdão Então As tensões pelo Oeste Paulista Campinas O Porto de Santos Começava sua grande atividade Do ponto de vista social O que é que é diferente lá e cá? Primeiro Do ponto de vista social Os barões de café E os chamados comissários Começam a ganhar destaque Aquilo que eu já comentei inicialmente Então os barões de café Começam a fazer parte De movimentos políticos Que vão questionar A monarquia Que vão participar do movimento republicano Vão ganhar destaque na época Da proclamação da república Principalmente porque o café Vai se tornar o principal produto De exportação Tá certo? E o segundo É que Essas redes de comércio do café Santos, São Paulo, etc Elas interligavam Várias regiões do litoral Com diversas etapas Da produção Até o esclamento do porto Então você tem um sistema complexo De produção de café Ele é teoricamente Muito mais complexo Pelo menos em grande parte Do que a região do Rio de Janeiro Tanto é que isso vai ter Um pouco de desobramento Na época da abolição Da monarquia Principalmente quando a gente Está falando De grupos diferentes Os cafeicultores de São Paulo São um pouco diferentes Dos cafeicultores do Rio Dessa região Principalmente no que diz respeito Ao apoio à monarquia Mas esse é um assunto Mais pra frente Então Essa foi um vídeo curto Só pra você Sistematizar as questões do café No Brasil do segundo reinado Tá certo? Um grande abraço E até mais